E falando também em meio ambiente, depois de confirmar o retorno ao fundo da Amazônia, a Alemanha anunciou a ajuda de 200 milhões de euros, cerca de um bilhão de reais, para ações ambientais no Brasil. O aporte será exclusivo para os 100 primeiros dias do governo Lula. O comunicado foi feito pela ministra do meio ambiente, Marina Silva, e pela ministra alemã do desenvolvimento, Svenja Schultz. Vamos, eu não sei se eu falei certo, mas fica valendo. Como diziam os lusitanos, os portugueses, eles aportuguesam tudo. Tanto que na tradução de Harry Potter, para todo mundo entender, a versão brasileira, ao invés de James Potter, é Tiago Potter. Então eles aportuguesam tudo. A rainha Elizabeth era chamada de rainha Elisabel. Príncipe Charles, atual rei Charles, é rei Carlos III. Então vamos aportuguesar Svenja Schultz, para eu ser bem lusitano aqui. Parabéns. Não é? Temos aí que nos prestigiarmos. Vamos ouvir o comunicado. Em que, em que pese todas as dificuldades, o desmonte da política ambiental, em que pese todas as dificuldades do aumento do desmatamento, da grilagem, das queimadas, o quadro terrível que está assolando as populações indígenas, nós enfrentamos também com uma oportunidade de reverter toda essa situação com base nas orientações que têm sido dadas pelo presidente Lula, de combater desigualdade com democracia e sustentabilidade. Bom, esse valor é muito inferior ao do gasoduto na Argentina, né? Custa quase o triplo, né? E é pra lá, né? Você vai estourar o xisto, fazer aquela poluição danada, se a orientação for a mesma, a gente está perdido. Mas será que esse dinheiro, Felipe, pode ser usado pra essa tragédia humanitária dos Yanomamis? Ou esse dinheiro vai se evaporar como a água quente que cai na chapa fervendo? Bom, essa é uma pergunta boa, Pavinato. Eu espero que sim, né? Espero que sim, porque o problema da Amazônia, esse que é o problema da política ambiental do governo Lula e da política ambiental dos outros governos. Eles acham somente que política ambiental adequada se resolve em proteção e conservação da floresta, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você resolve o problema ambiental sabendo, por exemplo, quem é o dono daquela terra, que você está lá poder cobrar da pessoa a proteção e a conservação, não é? E pra fazer isso tem que fazer uma política de regularização fundiária. O problema da Amazônia, por exemplo, é que ninguém sabe quem é o dono daquelas terras. Não dá pra cobrar de ninguém. Então, isso, por exemplo, é uma política ambiental falida, não é? E o problema é que as pessoas que estão no Sudeste ficam na sua casa no ar-condicionado e querem que o pessoal que mora no Norte, na Amazonas, por exemplo, não tenha desenvolvimento social, não tenha desenvolvimento econômico. Política ambiental de qualidade tem que buscar também resolver o problema do desenvolvimento local, regional. Então, essa é uma questão. Então, por exemplo, deve sim ser utilizado, deve ter políticas públicas de qualidade pra utilizar esse dinheiro também na questão do povo em Anomami. Porque você, deixando o povo com condições de sobreviver e condições adequadas, você ajuda na preservação do meio ambiente também, não é? Então, eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas o problema maior que eu vejo, Pauvinato, é que o dinheiro está chegando nos primeiros 100 dias do governo Lula e a gente não vê ainda qual que é a política ambiental do governo Lula. Espero que a política ambiental seja também ligada com desenvolvimento local, econômico e social. E também saneamento básico, né? Sim. O mesmo advogado do SESAI que diz que sem resolver essa questão de saneamento, nada vai fazer efeito que vai ser enxugar gelo. Mas agora me permite aqui até um complemento no Felipe que eu concordo com o que ele falou. Não existe uma política ambiental definida. Primeiro, parabéns. Esse é o papel que o presidente Lula, que o governo deve fazer. De buscar recursos para o país. E não pegar os recursos do país e tentar enfiar em gasoduto na Argentina. Errado a Argentina, certo, buscar recursos na Alemanha. Mas sem uma política pública séria, não vai adiantar muito dinheiro. Vai chegar e talvez vire água na chapa quente. Desapareça. A minha preocupação é que a gente fique apenas no discurso ideológico. A fala da ministra Marina, logo no começo dela, era apesar do desmonte, apesar, ou seja, colocando mais lenha nessa fogueira. Uma notícia interessante, uma notícia importante. O Brasil conseguiu, na sua relação com o atual chefe do governo alemão, que é de centro-esquerda, que bom que aí, né, esse alinhamento mais de esquerda pode trazer algo positivo para o Brasil. O Brasil se distanciou um pouco da Alemanha do meu ponto de vista. A Alemanha já foi um grande parceiro econômico do Brasil, nos últimos anos nem tanto. Tem que voltar a ser. A Alemanha é um player importante, apesar da saída da Angela Merkel. O novo premier pode, nesse relacionamento com o presidente Lula aqui, beneficiar bastante o Brasil. Mas se não tiver uma política bem definida de como nós vamos investir isso, esse dinheiro vai sumir e vai ser só mais uma historinha. Esse dinheiro está vindo a troco de quê? Boa pergunta. Você sabe, Capês. Olha, você sabe desse... É para pavimentar a estrada lá, a fazenda dos ministros do governo Lula, lá, enquanto a população não tem nem saneamento básico. Só pode ser. Não, mas assim, a Alemanha está pedindo alguma contrapartida? É isso que o povo quer saber. Olha, isso é uma questão que tem que ser colocada. Sim. Primeiro lugar, a União Europeia deve ao Brasil 30 bilhões de reais de crédito de carbono. Um crédito de carbono são 10 dólares. Então, são 250 milhões de toneladas da 2,5 bilhões de dólares. Dá 10 bilhões de reais que têm que ser pagos. Primeiro lugar. Segundo, o Brasil pode, sim, e deve, tem o dever de preservar a Amazônia. Tem o dever de preservar a Amazônia. Tem o dever, a obrigação de impedir desmatamento ilegal e garimpo ilegal. E tem o dever de dar às comunidades que lá vivem condições mínimas dignas de existência. Para isso, requer um investimento enorme. Então, nós temos que ter uma discussão franca com a União Europeia, dizendo o seguinte, vocês têm todo o direito, parabéns, de darem palpite aqui na preservação da Amazônia. Todos nós temos interesse na preservação do meio ambiente, da fauna, da flora, no mundo todo. Eu não acho que tem que ser sectarista e dizer, não, vocês não têm que... Mas vocês têm que ajudar. Não é dar palpite, cobrar e fazer a sua política no seu país. Vocês precisam investir aqui. Quais são os lucros cessantes que têm que ser pagos pela não exploração dos minérios que se tem no subsolo da Amazônia? Porque 30 bilhões é baixo. É nada. 30 bilhões não é nada. 30 bilhões é o teto que furou aí na pele. Aí você pensa, na China e nos Estados Unidos, os dois maiores poluidores. Eles não vão cumprir nada com o meio ambiente, aí vai devastando tudo e eles não cumprem nada para eles poderem ficarem gerando receitas, expandir a economia de forma irresponsável. E a gente se assume aqui com um valor irrisório que não cobre, que não cobre quase nada daquele valor que o governo... O governo de transição tinha imaginado que precisaria mais, mas o que são 30 bilhões? Vou te dar uma base. Quem está nos assistindo fala, poxa, um bilhão de reais, agora eles podem tomar conta da Amazônia. O PIB do Brasil, o PIB, é 1,83 trilhões de dólares. Só isso, só o PIB, 1,83 trilhões de dólares. Então você multiplica isso por seis, vai dar quanto? Quase 10 trilhões de reais. Esse dinheirinho dá para a ONG. 10 mil bilhões de reais. Então pegar esse 1 bilhão, vai distribuir para as ONGs, vão parar de atacar, de criticar, então não vai mais aparecer na imprensa nenhuma denúncia, as ONGs não vão mais denunciar, está tudo bem, vamos ficar felizes e continua o desmatamento. Porque nós estamos, repito, focados numa guerra de narrativas, numa guerra fake. Fake news é usar expressões importantes, chaves, resguardadas pela Constituição ou consagradas por tragédias na história com um produto, com finalidade política e ideológica. Isto é fake news. Olha, eu só acho o seguinte, assim, nesse ponto eu vejo esse aspecto como positivo, eu fiz uma brincadeira aqui em relação à estrada do deputado, mas aí eu sempre gosto de olhar para trás e para os governos anteriores. Eu ainda tenho uma pergunta sobre ele, ninguém me responde, ministro, Juscelino Filho de quem? Mas, enfim, se a gente for olhar para os dois governos do Lula, ele realmente foi eficiente no combate ao desmatamento ilegal. Então, assim, primeiro, a gente também tem que ter um pouco de boa vontade, justo eu que sou uma pessimista na política, mas foi anunciado esse valor para o fundo da Amazônia. Se a gente olhar em retrospecto, o governo Lula sempre agiu muito fortemente em relação ao desmatamento, então pode ser que isso seja uma notícia positiva em meio a todo esse caos. Eu vejo isso como algo positivo, sim. Talvez o tamanho do fundo da Amazônia não seja suficiente para a fome da frente ampla. A questão para mim é anterior, qual a política? Qual a política ambiental que a gente vai colocar em prática no Brasil? E não tem política ambiental contemporânea e eficiente sem vir com o desenvolvimento regional e social do local. E, KPIs, uma questão importante, a Amazônia é do Brasil, mas o dano que ocorre do desmatamento da Amazônia, da Amazônia, ela perpassa o mundo todo. O mundo todo sente essa questão da crise climática e outros tipos de problemas. Então, é natural, Pavinato, que países ricos deem dinheiro para o fundo Amazônia, mais pouco, fundo da Amazônia, para desenvolver, para ajudar a senzala do mundo, para ajudar a proteção, para ajudar a proteção. Você mencionou o meu nome, você mencionou. Então, você quer debater essa questão? eu nunca vou debater. Só que não é um debate, é uma coisa de conversa. Eu estou respondendo a pergunta do Pavinato, a que título a Alemanha está dando dinheiro para o Brasil? Claro que tem que dar. Eu digo o seguinte, eu concordo com o Felipe, estou pedindo a parte para concordar com ele. Claro que o desmatamento aqui repercute no mundo inteiro. E é claro que a produção de crédito de carbono permite a países da Europa, por exemplo, desmatarem mais, ganharem mais dinheiro porque está vendo a compensação da não emissão de CO2. Então, se eles têm essa vantagem, se a não exploração dos recursos minérios que temos na Amazônia redunda em possibilidade de que eles explorem mais os seus recursos e provoquem mais dano ambiental, porque haverá uma compensação de crédito de carbono, tem que pagar a conta. E estão pagando mal essa conta, um bilhão de reais, desde, é bem-vindo. Mas é muito pouco. Vamos sentar na mesa, ministra? Vamos sentar na mesa, presidente, saíram do tratado de paz. Com a União Europeia e vamos exigir aquilo que nós temos direito. Eles têm que pagar mais porque todos se beneficiam do pulmão da Amazônia. Exato. Estão querendo pagar menos de um salário mínimo para o empregado fazer o serviço do CIO. 10 dólares por um crédito de carbono. 10 dólares um crédito de carbono. Vamos comprar aqui 50 créditos. E os Estados Unidos voltou para o Tratado de Paris? 5 créditos, vamos lá? Joe Biden. Os Estados Unidos não voltou para o Tratado de Paris. Não. Ou seja, quem polui mais não está em casa. E a China? A China não está aí. A China não está nem aí nessa questão, inclusive. China e Estados Unidos são os grandes poluidores no planeta. Eles têm que achar que o Capês falou tudo. Ou seja, tem que pôr dinheiro para que a gente possa, de fato, fazer o trabalho. Eu vou usar uma expressão que eu nunca achei que eu fosse usar na minha vida. Nós estamos vivendo um colonialismo eurocentrista ambiental. Parece uma expressão de esquerda, porque é, porque tudo é culpa do colonialismo... Só falta dividir em lotes. O colonialismo é eurocentrista. Mas essa expressão, ela foi uma luta da direita. Ou seja, nos livrarmos desse colonialismo. Eles estão usando o Brasil para preservar o mundo, pouco se importando com a preservação do mundo dentro da casa deles e nos pagando uma ninharia, nos dando um espelhinho de troca. E as condições de vida das comunidades que moram lá, que habitam lá, eles têm que pôr mais dinheiro aqui, exatamente, isso é prioritário e não ficar com esse discursinho. E outra coisa, quando a gente reduz a questão da Amazônia a um debate ideológico, ah, porque ele é, ele não fez, isso aí tudo tem que ser apurado, mas é uma outra questão. Vamos olhar para frente, ela pertence a um patrimônio nosso. Nós vamos ficar batendo boca politicamente porque é proveito político partidário, eleitoreiro? Ou vamos enfrentar a questão dos reanomames, enfrentar a questão da Amazônia de maneira técnica, científica, pragmática, operacional. É, porque ficam reclamando o imperialismo que vitima os povos brasileiros, mas o verdadeiro imperialismo é esse, é o imperialismo ambiental que estão colocando, estão impondo para a gente. uma coisa que o Ricardo Salles ele falou uma vez, isso me marcou muito, é, por exemplo, uma tribo não consegue, não conseguia às vezes ter gado para ter leite, para tirar leite, porque não podia ter gado naquele tipo de ambiente, como é que eles vão, eles não têm direito de comer uma carne, eles não têm direito de extrair um leite, então tudo isso é muito rígido, tudo isso não faz sentido. Mas eu acho que nós não temos, Pavinato, uma política ambiental de desenvolvimento definida, clara, nós não temos um, o que nós queremos fazer com a Amazônia, já que ela está em nosso território, em território brasileiro, o que o Brasil quer, já que todo mundo sim dá palpite, e concordo também que tem que dar, porque todos os impactos que acontecem aqui vão para o planeta inteiro, mas eles têm que contribuir, mas talvez, eu acho que tem uma meia-culpa que o governo brasileiro tem que fazer aqui é que a gente não tem um projeto, a gente não tem um plano ambiental, nós queremos isso aqui, está aqui, agora a ministra vai para a ONU, vai passar o chapéu em todos os países, se for o caso, ou nos principais blocos, China, Estados Unidos, Europa, União Europeia, a gente está aqui, nós precisamos cuidar disso aqui para desenvolver as nossas comunidades lá, para daqui 10, 5, 8 anos, não aconteça o que está acontecendo hoje com os povos e anonistas, porque já aconteceu no passado, em todos os governos, como a gente falou aqui, isso se acrescentou sim, é um fato, nos últimos anos, mas em todos os governos nós tivemos isso e não queremos que isso volte a acontecer. Sabe o que me parece? Parece o seguinte, parece e de fato é, a democracia, ela prega que todos somos iguais perante a lei, todos temos a mesma dignidade existencial, todos temos a mesma centelha divina na nossa existência, por isso devemos ser tratados com dignidade e igualdade.